Estamos já chegando por aqui para mais o quadro do Latishow, essa é a nossa sétima versão do quadro Latishow, que é um quadro de podcast, então para quem não viu os outros Latishow, pode lá no Spotify que todos os episódios estão disponíveis. E hoje a gente vai receber uma pessoa queridíssima, um amigo meu, o meu grande mentor dentro do pastoreio, meu amigo Rogério. Rogério é criador de Border Collie e é treinador de pastoreio, uma pessoa que eu admiro bastante, acompanha o trabalho dele e inclusive tem uma cachorra da criação dele que vocês sabem, que é a Kiara. Então hoje a gente vai trazer o Rogério aqui para poder conversar um pouquinho como é que é realmente treinar um cachorro de pastoreio. Porque a gente aqui, todos nós e vocês que nos acompanham, vocês sabem muito bem e a gente sabe treinar cachorro pet, agora cachorro de trabalho é outra história. Então para poder falar sobre isso, vamos receber aqui o nosso querido amigo Rogério. Aí agora, quando você vai fazer o treinamento, para a gente falar um pouquinho mais sobre a parte prática, quando você vai fazer o treinamento do cachorro e começa a botar ele no rebanho, como que é isso? Você já sai dando comando ou você espera um tempo? Como que é essa parte inicial de treinar o cachorro de pastoreio? O filhote, depois que a gente seleciona, a gente vai soltando ele de vez em quando, uma vez a cada duas semanas, um rebanho de ovelha, sempre começa com ovelha, só depois vai para o gado. E a gente vai soltando esse filhote para ir instigando o instinto, aguçando o instinto. Então ele vai circular, muitas vezes ele vai lá, morde na ovelha, morde a lã na ovelha, né? E volta, circula, arrebanha. Uma ovelha tenta sair, ele vai lá, volta ela para o rebanho. Então a gente vai soltando esse filhote. Com um ano de idade, a gente começa a treinar esse filhote, só com um ano de idade. Por que com um ano? Tem um padrão do número? Na verdade, tem gente que começa com cinco meses, né? Tem gente que começa com um ano. Isso vai de pessoa a pessoa, né? Eu, assim, já tive cães que eu comecei a treinar mais cedo, mas eu percebo que depois de algum tempo de treinamento, você percebe que ele está com um cansaço mental exacerbado, sabe? Então, assim, eu vi que com um ano você começar, é a hora que ele está melhor fisicamente e psicologicamente pronto para receber aquela carga de informação, tá? O engraçado de você ter me falado isso é que tem um... Você falou um ano e eu achei engraçado, perguntei por conta disso, porque tem alguns artigos que falam que o cachorro vai desenvolvendo a personalidade e com um ano que a personalidade corajosa, ou seja, de seis meses o cachorro tem um início de começar a ficar corajoso. De seis meses a um ano varia muito a coragem, a extroversão do animal, né? Que a gente poderia traduzir em perspectiva de drive, desenvolver motivação, qualquer coisa assim. E aí, com um ano até dois anos não muda tanto do que de seis meses a um ano. Então, com um ano é que ele estaria formando, né, no parte final da personalidade. Faz até sentido pelo que você falou. Você deixa o bicho ser filhote até um ano, né? É, e a gente fala um ano, mas depende de cada cachorro. Depende, né? É, você pode começar. Já teve cães que só deram condição com um ano e meio, um ano e oito meses, né? Mas... E tem cães que são super precoces, mas é complicado, porque, assim, na hora que você fala em começar a treinar, a gente fala começar a treinar, tipo, quase todos os dias, dez minutos, quinze minutos, né? Ah, é pouco? É pouco, mas... A gente tá falando de animal de sete meses de vida, né? Pensando na parte de veterinária, ele não tá nem pronto fisicamente pra aguentar aquela carga de exercício, né? Então, assim, eu coloquei isso na minha meta, na minha cabeça, um ano de idade, porque a nossa empolgação, muitas vezes, quando segura um filhote que quer começar a treinar rápido e tudo mais. E, muitas vezes, essa pressa atrapalha, né? E aí, com um ano de idade, a gente começa a treinar. E aí, vai evoluindo, né? Conforme o tempo, a gente vai botando distâncias, né? Que o pastoreio nada mais é do que a gente colocar distâncias e ser uma caça coordenada, né? Então, a gente coloca comandos pra direita, pra esquerda, pra deitar, pra ir devagar, pra andar em direção às ovelhas, pra olhar pra trás e sair pra procurar outros rebanhos. Então, tudo isso a gente vai colocando gradativamente, né? E, conforme o tempo vai passando, esses comandos vão fixando e a gente faz um ajuste fino, ainda mais com a parte do... O cachorro no pastoreio, ele não tá ali só pra obedecer comandos, né? Ele tá ali num trabalho em conjunto. Então, como eu falei, a leitura do rebanho é importante tanto pro treinador, condutor, quanto pro cachorro. Porque o cachorro fazendo a leitura, ele vai tá no lugar certo e isso evita da gente ter que dar comando excessivo, entendeu? Entendi. Falando numa prova, muitas vezes a gente acaba assumindo o comando e dando comando sempre, porque a gente quer que faça a linha reta, perfeita, da melhor forma possível e não deixar o cachorro errar. Mas o cachorro nunca erra, né? Porque ele tá ali fazendo o pastoreio e não erra. E aí E aí E aí E aí Amém.